Estamos aqui no bairro Sarandi, mais um dia de trabalho. Aqui não tem segunda, não tem terça, quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado e nem domingo. Trabalhamos todos os dias. Tivemos um dia concluído com sucesso na limpeza, junto ao grupo Mayday, ao Centology, aos Topos, e estamos aqui trabalhando duro, firme e forte. Hoje limpamos a casa aqui da Vânia, da nossa amiga aqui, daqui de Porto Alegre, daqui do bairro Sarandi. Fizemos um trabalho incrível, maravilhoso. Foi muito rápido, né? Foi tão rápido que... Foi muito rápido, vale a pena. Eu agradeço de coração mesmo, ó Senhor, de tudo que fizeram com nós. E é isso aí, gente. É Mayday, trabalhando firme e forte. Concluímos esse domingo com sucesso, com muita alegria, né? Porque trabalhando juntos dá muita alegria. Com certeza. E é isso aí, gente. E aqui o cenário... Com certeza. Olha o trabalho como vai ter, gente. Tem muita coisa pra ser feita, mas de pouquinho em pouquinho nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá, o único que faz isso aqui tudo. E é isso aí, gente. Ok, essas são as palavras da nossa companheira de World Central Kitchen Night Day. Tudo. Ela vem de Manaus, como o disse, e essa situação é de trabalho completo. Todos os dias da semana, não há domingo, não há descanso, mas para isso estamos. Para ajudar a todas as pessoas que estamos aqui presentes. Essa é... País, País. É institucionalidade, e isso é Santology, e isso é World Central Kitchen, e isso é Mayday, e isso é o organismo de socorro. Trabalhando juntos sempre. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.